É o Senhor, não tenhas medo. Quantas vezes nos tentam, tenta sozinho buscar o resto do milhão. O Senhor, não tenhas medo. O Senhor, não tenhas medo. O Senhor, não tenhas medo. Que pida o mal no dia, o mal no dia são de conquistas. Salve-lhe a pouco, se não vês, vejo-se a ti. O que te perdem é miscar, que entregar a vida é a sentir. O que te perdem é miscar, que entregar o coração, é a quem chama por ti. Deixar-te ser desinstalado e elevado, confio em ti. Salve-lhe a pouco, cheio de coragem, Jesus quer-te na margem. Deixar-te ser desinstalado e elevado, confio em ti. Salve-lhe a pouco, cheio de coragem, Jesus quer-te na margem. Salve-lhe a pouco, cheio de coragem, Jesus quer-te na margem. Salve-lhe a pouco, cheio de coragem, Jesus quer-te na margem.